Boa tarde a todos e a todas. Já agradecendo também o convite, no nome da direção do sindicato, para a gente bater um papo sobre um tema bastante relevante. E a ideia aqui é a ideia do TI. A informática é lógica, não é isso? A gente começa pelo sentido da lógica. Então, nós vamos construir aqui um debate lógico. Então, eu vou trazer ferramentas para vocês do debate, para a gente começar logo depois da apresentação. Correto? Então, o meu tema aqui é a importância das profissões regulamentadas. Pois bem. Então, eu trouxe aqui uma discussão, inclusive, até a fala do Neto aqui, que é o segmento promotor de inovações e soluções eficazes. Então, a busca para a regulamentação das profissões tecnológicas é histórico. O nosso companheiro falou que já tem mais de 30 anos a luta de vocês. Correto? E é uma luta árdua. A gente está pesquisando bastante sobre isso. Entre ida e vindas, não é, Neto? Mas eu acho que vai ter mais vindas. Então, quem é o profissional da TI? Não é isso, pessoal? Onde vocês trabalham aqui? Olha tudo aí que o Neto até colocou antes, entre categorias diferenciadas e as categorias profissionais. Não é isso? Mas vocês estão em todas as áreas. Eu também pertenço à categoria diferenciada. Eu engenheiro à categoria diferenciada. Correto? A gente sabe um pouco dessa luta de vocês, que também a gente tem nossas diferenças também dentro da nossa categoria. Correto? Bom, então, nós estamos falando... Olha bem. O curso de vocês não são esses aí? Não é isso? É isso que a gente trata da nossa discussão aqui. Correto? São pessoas que se instruíram e aprenderam o quê? Eu estive também observando e lendo alguma coisa da sociedade brasileira de computação. Eles colocam muito bem... O pessoal da academia coloca muita questão de... Nós somos professor, mas não precisa estudar para fazer o que a gente faz. Então, é um pouquinho meio de discussão que, para mim, é meio no vazio. Bom, aí a gente traz aqui... Ficou bem grande, não é? Mas qual o grande objetivo de vocês? É garantir a valorização dos profissionais. É isso? E combater a precarização. E é universalizar os direitos. E é isso que a gente tem buscado. As categorias diferenciadas têm buscado muito isso. Porque, às vezes, nós somos muito pequenos, numa categoria grande. Você deu o exemplo da Volkswagen. 5% dos trabalhadores. E na hora de negociar? Como é que isso faz? Mas é 5% de uma importância muito grande. Eu falo muito do meu estado. O estado nosso, o Espírito Santo, tem 2% do PIB nacional. Mas nós temos a maior empresa mineradora do mundo. A Vale está lá. Não é isso? Hoje nós temos lá pesquisa de óleo pesado, que é o maior laboratório do mundo. Então, nós temos um estado pequeno, de grande importância para o país. E aí... Bom, e o que está tramitando a legislação? Nós temos hoje discussão de três peles. Bom, eu só vou falar aqui porque dois companheiros nossos vão estar tratando isso amanhã. É isso, até com mais profundidade. Mas é isso que está rolando. Então, fiscalização do exercício da profissão, liberdade do exercício de qualquer atividade. Embaixo aqui é a valorização profissional. É aquilo ali, né, Neto? Que é o que mais a gente tem buscado aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal. No Brasil, nós temos profissões regulamentadas ou não. Correto? Dentro das milhares de profissões que nós temos, nós temos hoje 60 profissões, até mais de 60% de profissões regulamentadas. Isso é importante. Por quê? O estado regula uma profissão quando entende que essa profissão causa problema. Eu trouxe o filme aqui até proposital. Não tem ali a terceira ponte onde vocês viram ali, quem tem oportunidade de ver? A cala-catraca? Ali é um sistema informatizado incrível. Quem trabalha ali é um engenheiro da computação, que foi até aluno meu, e um engenheiro de software. Trabalham ali no monitoramento e tudo mais daquela ponte. Imagina aquilo ali no horário de pico, como já aconteceu algumas vezes, dá problema justamente na área de TI. Olha o que acontece. Quantas pessoas estão voltando para o trabalho ou indo para o trabalho e as coisas podem acontecer. Correto? Então, essa busca de regulamentação é uma busca para melhorar as condições da sociedade. É importante a gente entender isso. Não é simplesmente só para a categoria. É entender a categoria como a importância dela dentro da sociedade. Correto? Pois bem, então a Constituição coloca, é livre exercício de trabalho, ofício de profissão, desde que atendido o quê? Qualificação. Gente, qualificar é estudar. Não é isso? A gente se qualifica estudando. E nós temos hoje diversas universidades, escolas técnicas, que a gente estuda toda a parte da TI, como coloquei ali na frente. Então, hoje, assim, não, mas eu sou um curioso. Curioso é uma outra coisa. Certo? Que a gente tem que ver até onde vai o curioso. Até onde isso pode acontecer. Mas também nós temos, ó, ninguém poderá ser compelido de associar ou permanecer associado. Então, está a nossa Constituição. Pois bem, pessoal, daqui para frente, eu vou fazer, eu vou falar com vocês um pouco, fazer um estudo de caso. Por quê? Porque nós temos hoje um conselho, que é o maior conselho do Brasil, e esse conselho foi criado pela Lei 5.194. Ele regula o exercício das profissões de engenharia e os engenheiros agrônomos, e dá providências nas regulamentações desses engenheiros. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns dados interessantes. O sistema CONFE, CREA, ele é o maior conselho, como já falei, né? Ele abarca-se os 27 estados, eles têm mais de um milhão de profissionais inscritos, dois grupos profissionais, 300 títulos profissionais. Hoje, o CREA tem 300 títulos que fiscaliza. Sabe quantas modalidades? 1.004. Olha bem, desculpa. Modalidades 300, títulos profissionais é maior. Tem um erro ali, porque modalidade, por exemplo, modalidade de engenharia, modalidade de agronomia. Título profissional é engenheiro de controle automação. Engenheiro de controle automação, ele é um título da engenharia, da modalidade engenharia elétrica. Tudo bem? Então, hoje, a fiscalização do sistema CONFE, CREA, são mais de mil títulos profissionais e mais de 300 modelos que a gente fala aqui de modalidade. Correto? Pois bem, pessoal. Então, são 600 entidades registradas. Vou falar 27 caixas de assistência, 27 conselhos. Quer dizer, é um super conselho. Correto? Pois bem, essa é a estrutura do conselho. Olha, tem um marco legal que vocês têm que criar, através da Constituição, o conselho. Aqui tem leis específicas, todas aqui, das engenharias específicas. Nós temos, a área de engenharia, nós não somos advogados. Então, por isso, nós temos poucas leis, graças a Deus. Mas, das poucas leis, nós tivemos, está aqui, todas elas estão aqui. E nós temos marcos e como funciona isso no Brasil. Então, leis, regulamentos específicas. E esse conselho já roda desde 1933. Correto? Pois bem, isso é o que eu quero chamar a atenção de vocês. O conselho só roda porque a gente chama uma coisa de sistema profissional. Esse sistema profissional é importantíssimo porque o que faz parte desse subsistema profissional está aqui, é o subsistema de relações trabalhistas. O sistema de relações trabalhistas são os sindicatos. Não existe conselho nenhum no Brasil se não tiver sindicato compondo esse conselho. É uma entidade de classe obrigatória na composição de qualquer conselho. Olha bem, nós temos os subsistemas de relações sociais, que são as associações. Correto? São Paulo é muito diferente do restante do Brasil. No Espírito Santo, nós temos poucas associações. É um estado muito pequeno e temos o sindicato dos engenheiros lá, muito grande, em relação a associações que existem lá. São Paulo é diferente. São Paulo existe diversas associações. Então, o sistema profissional aqui em São Paulo, estou pegando um caso específico de São Paulo, ele tem equiparidade, tem muita associação junto com os sindicatos. Correto? Mas em outros estados, o sindicato, ele é muito maior do que algumas associações. E o subsistema de fiscalização, ele é sim um conselho. Certo? Conselho nada mais é do que fiscalização do exercício profissional. Correto? É importante que vocês observem isso, porque o sindicato é aquele que luta pela categoria. E vai continuar lutando, é um tema. Correto? O conselho, ele vai fiscalizar a profissão. O ato de fiscalizar a profissão não é um ato só coercitivo. As pessoas falam, mas por que eu quero um conselho se ele me fiscaliza? Não é isso. Quando você observa algumas coisas, você vai ver primeiro uma coisa chamada valorização profissional. Então, o sistema profissional, ele é formado pelas instituições de ensino. Por isso que as instituições de ensino têm que estar completamente ligadas dentro dos conselhos. Senão, a gente não pode estar discutindo o conselho fora das instituições de ensino. Porque é primordial. Correto? Então, nós temos a formação no conselho, a sistema de formação, que são instituições de ensino, as relações sociais, que são as nossas associações de classe, que discutem muito as nossas divergências, de o que é o nosso papel na sociedade, e nosso subsistema trabalhista. Nós vamos discutir o quê? Valorização profissional. E quem regula isso é o sistema de fiscalização. Correto? Pois bem. Então, no artigo 55 da lei, uma lei constitucional, diz o quê? Só poderá exercer a profissão se tiver registro. Então, eu me formei em engenharia eletricista e fui trabalhar, alçar o meu trabalho. Eu tenho que fazer o meu registro profissional. É lei. É lei constitucional. Certo? Porque quem dá atribuição profissional não é quem se qualifica, não é a instituição de ensino. Sim, o conselho. Correto? Então, está lá. A atribuição profissional é tudo o que você pode fazer compatível com o que você estudou. Correto? Vou dar um exemplo clássico aqui. Vou passar e vou dar um exemplo clássico. Só para vocês entenderem o que é atribuição profissional. O sistema com fé e creia, para ele dar uma atribuição profissional, ele faz exatamente o que o MEC faz, como as instituições de ensino superiores e o que as secretarias de educação fazem com nível técnico. analisa todo o projeto pedagógico. Por isso que existe a comissão de educação e atribuição profissional. Nós fazemos uma análise detalhada daquilo que as pessoas estão estudando para poder dar atribuição profissional. Correto? Porque não existe uma exigência de carga horária de matérias a ser abordadas, e sim matérias, em qualquer resolução do Conselho Federal de Educação. Mas existe o quê? Toda a parte de qualificação. Então, isso também é analisado no nosso setor. Pois bem, para quê? Para dar justamente as atribuições profissionais. São 18 atribuições profissionais, e dentro dessas 18, nós temos o que está aí, vermelhinho, para vocês verem aí, das atribuições dos técnicos industriais. Correto? Por exemplo, o técnico de rede de computadores, que é da área, é uma área comum, ele pode fazer o quê? Desempenhar cargo de função, pode dar ensino. Ensino é uma atividade dos técnicos para os técnicos, trabalhar condições de trabalho técnico, condições de equipe. Ok? Mas, por exemplo, para fazer projeto, quem é a única pessoa que pode fazer projeto? Quem é? São os graduados. Os tecnólogos, por exemplo, podem fazer projeto? Não. Os tecnólogos, eles só podem ser assistidos em projetos. Correto? Então, perícia, arbitramento, laudo, é atividade de graduado. Correto? Então, essas mediações, é quem faz, é o Conselho. Isso valoriza o profissional. Correto? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui, gente, isso é uma tabela, está vendo? Uma tabela está muito ruim, eu acho que vocês estão conseguindo ver, mas lá em cima, tem engenheiro de computação. Engenheiro de computação faz parte da modalidade de engenharia elétrica com título profissional de engenheiro de computação. E aqui embaixo tem uns tecnólogos, vocês podem observar, está vendo essa tabela de títulos? E aqui embaixo tem uma atribuição profissional que eu trouxe para vocês observarem, olha lá. O que compete é um engenheiro eletrônico ou um engenheiro da computação? O desempenho daquelas 18 atividades referentes a materiais elétricos, eletrônicos, equipamentos eletrônicos, etc. Então, aquelas atividades a gente lê de acordo com aquilo que a gente estudou. Se eu sou agrônomo, eu vou fazer na área de agronomia aquelas 18 atividades. Se eu sou engenheiro eletricista, eu vou fazer na área de engenheiro eletricista aquelas 18 atividades. Se eu sou engenheiro da computação, eu vou fazer 18 atividades dentro da área de computação. Correto? Por que eu estou colocando computação? Porque tem muita coisa a ver com os companheiros aí da tecnologia da informação. Correto? E a gente chama de sombreamento. A gente vai discutir isso depois. Bom, aqui está a parte dos técnicos, olha. Nós temos tecnólogos e técnicos que estão também... Tecnólogos de rede e técnicos de rede computadores. Correto? Bom, deixa eu levantar aqui, olha. Está ensino, decisão. Deixa eu ir um pouquinho mais à frente. Isso aqui que eu queria trazer para vocês. Olha bem, pessoal. Os professores que trabalham um segundo grau lá no Estado do Espírito Santo, dando aula, eles não tinham salário equiparado nenhum. Nós, através do conselho, trabalhamos aqui, olha lá, tem que ter registro no CREA. A partir do momento que você tem registro, todas as matérias técnicas são dadas hoje no Estado do Espírito Santo por pessoas com qualificação técnica. Não era assim há pouco tempo atrás. É um histórico de luta, tanto do sindicato, que valorizou a carreira, quanto também do conselho, porque na hora de negociar é muito mais fácil negociar como conselho quando você vai negociar com o Estado, tá, gente? É muito mais fácil. Bom, uma coisa importante também é a criação da anotação de responsabilidade técnica, que é uma coisa importantíssima para qualquer trabalhador. Quer dizer, você, você, através da responsabilidade técnica, você garante o que você faz. Então, a RT, anotação de responsabilidade técnica, é todo o contrato escrito verbal que você traz comigo, né, uma contratação legal, que você exige do contratante uma assinatura. Quer dizer, eu trabalho para você. Se eu chego para você e quero te contratar para você fazer um projeto para mim, de software, através de uma anotação de responsabilidade técnica ou qualquer coisa similar, você se responsabiliza e eu tenho garantia do seu trabalho. Então, é muito importante, por isso, por isso, que a certidão de acervo técnico é a melhor documento do profissional. Isso aqui, gente, isso aqui foi a melhor coisa, foi feito para o profissional. O que é a certidão de acervo técnico? A certidão de acervo técnico, aquilo ali, é tudo aquilo que eu fiz no contrato e tenho garantias dele. Exemplo, esse companheiro aqui, eu cheguei para ele, eu quero que ele faça um software, para mim, para a minha empresa. Ele fez, vamos chamar de RT, e eu, através do meu contrato, eu, no final, ele falou assim, Orlando, eu preciso de um atestado de conclusão do meu trabalho. Eu fiz o trabalho para você, eu tenho um contrato, joia. Quem vai registrar esse contrato? O conselho. Por isso que muitos falam que o conselho é um cartório. Também é. Mas é cartório para quê? Para a valorização profissional. Por quê? Isso aí, a partir do momento que eu faço uma certidão de acervo técnico, o que é isso? Eu pego a minha RT, o meu contrato, levo junto ao CREA, lá eu faço uma certidão de acervo técnico. A partir do momento que eu ganhei esse número da certidão, não tem mais jeito. É só eu que tenho no Brasil inteiro. Aí eu estou no Espírito Santo, vim passar uma férias aqui em São Paulo. Aí um amigo meu liga para mim, Orlando, tem uma licitação aí no governo do Estado que tem tudo a ver com o que a gente fez, que está no nosso acervo. Vamos concorrer? Joia. Aí eu posso ir lá, aqui no CREA São Paulo, tirar no acervo, na hora. Eu vou, o CREA só tiro, tenho o carimbo e vou lá no governo do Estado e disputo a licitação. Correto? Então, esse documento é o documento que traz a lei 8.066, que é a lei da licitação. Então, toda a licitação no Brasil inteiro, de órgão público, ela leva o carimbo da certidão de acervo técnico. Isso é importantíssimo vocês observarem o papel do Conselho nesse momento. Correto? Pois bem, outra coisa. Aí é uma luta do sindical, que é o salário mínimo profissional. Correto? A categoria engenheiro tem um salário mínimo profissional. Só existem três categorias diferenciadas que têm salário mínimo profissional no Brasil. Correto? Uma delas é o engenheiro. O que é isso? Estabelece seis salários mínimos para qualquer tipo de contratação. Bom, por que tem aquele numerozinho lá, A? Porque só serve, era uma lei geral e, com o tempo, houve um decreto que transformou esse A, que não serve para serviço público. É só uma lei para iniciativa privada ou economia mista. Pois bem, eu trouxe aqui um exemplo concreto. Toda vez, toda e qualquer empresa, para ter o seu registro de trabalho de engenharia, tem que ter um engenheiro, ou um tecnólogo, ou um técnico no seu quadro. Isso é obrigatório. Está aqui, olha lá. E a remuneração deve ser comprovada. E a pessoa tem que comprovar que paga o profissional os seis salários mínimos por 30 horas ou 40 horas, que dá oito e meio salários mínimos. Entendeu? Olha a valorização profissional entrando de novo. Isso aqui, olha. É documento do crédito. Você entra no site e vê lá a documentação pertinente à contratação. Correto? Aí a pessoa fala assim, puxa vida, então eu não posso fazer serviço nenhum sem ter um engenheiro ligado à minha empresa. É verdade. Correto? É verdade. Isso garante um espaço muito bom aí para os profissionais. Eu trouxe aqui outro exemplo, olha. Olha bem. Isso aqui é a prefeitura, um concurso agora que foi feito esse mês, lá na prefeitura de Venda Nova. Inclusive, hoje a festa é chamada Festa da Polenta. É uma festa dos italianos lá, muito bacana. Vai para o Brasil inteiro na festa. E Venda Nova abriu um concurso para engenheiro. Olha aqui, gente. R$ 3.000. Deveria ser R$ 5.000. R$ 5.000 alguma coisa. Mas serviço público não vale a lei. Olha a desvalorização do profissional aí. E eu estou falando da prefeitura do estado de maior IDH. E tem prefeituras que oferecem a um engenheiro R$ 1.500. Esse profissional vai trabalhar mesmo? Não. Esse profissional não vai trabalhar com qualidade. Correto? Pois bem. E aí eu trouxe alguns parâmetros aqui. Por que regulamentar? Então, a incêndia de conselho de fiscalização é a atividade profissional que está intrínseca na proteção da coletividade, gente. Então, o conselho, ele é um espaço de debate com a sociedade. Se vocês puderem entrar no site do Sistema com Fé e CREA e no site dos CREAs, vocês verão a quantidade de debate que é feito perante a sociedade o tempo inteiro. Por quê? Porque a última pesquisa feita, o Sistema com Fé e CREA, tem 90% de credibilidade junto à sociedade. Certo? Isso quer dizer que as informações chegam, CREA. E aí tem que discutir um pouco mais a questão dos registrados. Se está bom ou não o serviço. Aí isso é medição de outra qualidade. Correto? Mas, para a sociedade, é um conselho que tem credibilidade. Que se discute. Então, está aí o que eu coloquei. Foi a criação do conselho para defender a sociedade. Correto? E na defesa da sociedade, na criação dele, está o quê? O sindicato. Correto? Então, o sindicato, ele não tem que ser braço de conselho. Ele tem que participar do conselho. Não é verdade? Então, o conselho deve aproximar os profissionais das escolas, da formação profissional, promovendo debates, cursos. Gente, hoje o que está em muita voga é a modalidade de ensino à distância. Correto? Pessoal, essa modalidade de ensino à distância, estamos debatendo, que é uma coisa complicada. Mas, sabe quem são os profissionais que estão responsáveis por todos esses programas? É o profissional da tecnologia da informação. São vocês que são responsáveis por essa modalidade diretamente. São os programas. E é uma revolução no ensino. Tem que se discutir se isso está bom ou não. É uma revolução, não dá para voltar atrás. Correto? Mas tem que ter um caráter de tempo todo discutido com a sociedade. Porque tem escolas, por exemplo, que tem um ensino à distância, mas não tem muita credibilidade. Correto? Por isso que os conselhos devem aproximar os profissionais de todas essas áreas. Bom, continuando falando, olha bem. Faz o mercado, encarga-se. O mercado, gente, muita gente defende assim, ah, mas eu não quero regulamentar porque eu fico preso. Não, o mercado, é isso aí, o mercado afasta as pessoas mesmo. O mal profissional, ele vai embora. Nós temos muito problema lá de ética profissional. Muito, muito. E a ética da engenharia é complicado. Por quê? O mundo está mudando. Vocês sabem que 63%, isso é dado de 2012, das matrículas na área de engenharia são de mulheres. Ok? Então as coisas estão mudando, o pensamento está mudando, a formatação da área de tecnologia também está mudando. Então isso leva à discussão ética, certo? Então, principal situação, a ética tem que ser uma forma regulamentar das áreas. Então o sistema com fé clé tem uma regulamentação específica sobre ética, correto? Pois bem, e aí amanhã, gente, o professor Sidney e o professor Morgado, eles vão trabalhar mais detalhes sobre as atribuições profissionais e a regulamentação do setor. Então eu trouxe aqui para o debate essa lógica aí de um estudo de caso para a gente discutir um pouco mais a nossa regulamentação. Então, tinha muito mais coisa para falar, mas a gente acha que agora é um debate que fica bacana, não é? Ok? Vamos encarar o debate. Obrigado. 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 Obrigado.